Música Hora de eu desenvolver aqui a minha relação de amor e ódio dentro da Senterótica Porque cada vez que eu venho aqui Sempre Eu vou te dizer, é que eu sou louca pro óculos, não é gente? Eu acho que o óculos ele assina uma produção Ele mostra um pouco da tua personalidade, né? Bastante E a Senterótica tem todos os modelos pra todos os estilos masculinos, femininos Tem infantil também Tem infantil Sempre, claro, levando em consideração a saúde dos olhos do cliente Exatamente, né? Prazer te receber aqui, né? A gente ama quando a Carmen vem aqui, tá? Porque ela é uma apaixonada por óculos assim como nós Sou, sou E é tão bom a gente ver a pessoa olhar e gostar, né? Isso mesmo, isso mesmo O que você parou pra nós, Kati? Ah, eu parei bastante com você Além desse maravilhoso que ela tá, né? Porque a Kati não brinca em serviço Não, a gente tem que tá sempre combinando A gente chega aqui e tem que ver o óculos da Kati primeiro Olha a Kati Isso mesmo Olha, que linda é essa marca aqui, ó Maravilhoso, né? Lindo, né? Um óculos quadrado Não, e ele traz aqui, ó, gente O tartaruga O vermelho Uma nuance de vermelho Que fica super bonito, né? Muito Olha que lindo esse aqui Não, isso aí é tão escândalo, né? Kati? Chega chegando Como ela vai estar com esse semana que vem O que é que tem usado? Olha que linda essa linha aqui também Que é da Gess O Gess, a Gess arrasa sempre Olha que linda essa pedrarinha aqui Maravilhosa também E a estampa do animal print, né? Animal print, né? Olha que lindo Lindo também E nós temos também, assim, ó Não esquecendo das lentes multifocais em dobro Ah, isso é importante a gente falar, né, Kati? Nós temos as promoções das linhas multifocais em dobro Comprando a primeira armação A segunda armação da linha da Slim Sai a R$98,00 E olhem que lindo, ele é todo facetado, ó Olha que coisa mais linda, dá um efeito As peças são bonitas Não é aquele óculos que tá guardado lá É no estoque E a gente vai mostrar pra vocês que é R$98,00 São peças lindas E tem cores diferentes Então fica bacana pra levar os dois, né? Dá pra levar os dois Bom, é claro que eu não posso sair daqui sem falar no óculos solar Eles recebem novidades toda semana Toda semana E a gente separou aqui uns modelinhos Um clássico, né? Agora a gente já se apaixonou, né? A Kati, tu vai experimentar com as peças de máscara Perfeito Esse é o clássico da linha da cor, né? Olha só, ela vai formar pra nós E essa cor é uma cor bem de inverno agora Isso aí, assim ó, tá incrível esse óculos Tá maravilhoso, tá elegante Lindo, né? Ele é atemporal, né? É um óculos pra tu ter a vida inteira Eu, como gosto de uma proposta bem arrojada Sim, essa é a gente sabe Sim, essa é a gente sabe A carne é dos extremos É o pequeno e o grandão Olha que coisa mais linda, gente Um outro que eu me apaixonei Onde é que ele está? É esse aqui, né? Também tá maravilhoso Esse aí já faz uma proposta mais fashionista, né? Isso, esse aqui agora as gurias estão usando bastante Quer aquele retangular mais afinadinho Tá super na alta, ó Olha que lindo Lindo Esse chegou a algumas opções de cores Esse da linha da Detroit São peças lindas, né? Com preço muito bom Detroit, ó gente É um preço... Maravilhoso, é 388 reais Não dá, não tem como não comprar Daí quando a gente quer assim, ó Mostrar a categoria mesmo A gente vai vender Ah, coloca esse Olha que lindo É lógico que a gente vai vender pra todos os momentos Tem, pra todos os momentos Daí esse aqui É pra aquele final de semana assim Que a gente quer impressionar alguém E tu não quer ver pra onde é que estão olhando Pra onde é que estão olhando Isso mesmo Isso mesmo Olha que lindo Esse também é um guest Muito bonito E esse aqui, ó Dispensa qualquer comentário Porque é aquele aviador tradicional Tradicional Todo mundo ama Que combina em qualquer formato de rosto Não é? Aqui nós temos um outro Olha que lindo Daí no rosê não tão tradicional, né? Deixa a gente compre os dois Porque o rosê vai combinar Vai combinar com uma roupa rosa Não é? Esse aqui combina com tudo Acho que a gente não precisa dar mais motivos pra eles virem Não é? Cate Olha aqui, ó Segurança na hora de comprar Cuidado com seus olhos Leva um cliente Leva um cliente na bandeja Porque o atendimento é incrível Variedade E óculos pra todos os estilos Variedade a gente ama, né? Em todos os lugares, né? E não Fala, cara Não esqueça Se você gosta Use Não fique seguindo regras É isso aí, ó Aqui, ó Três endereços de Centerótica Na Andradas Na Soledade Que é uma travessa da Carlos Gomes No Mãe de Deus Center E aqui no Pátio 24 Chegou no Pátio 24 Vai até o finalzinho Daquele caminho lindo, né? Aberto Do lado do Comedy Está a Centerótica Esperando por vocês